Salve, salve galera! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Slime Rancher! Hoje a gente vai fazer a missão secreta, galera, que é um DLC grátis, uma atualização grátis. A DLC paga é o estilo, é o estilo secretos de slimes, certo? A missão que a gente vai fazer hoje é uma atualização free. Qualquer um pode jogar, qualquer um pode fazer, certo? Então bora lá! Bora jogar, galera! Bom, vamos lá, galera! Vamos lá ver se a gente consegue a missão. Vamos lá, apareça! Aê, galera! Victor Rumpris apareceu! Vamos lá! Temo que um dos meus estudos tenha dado um pouco... Bom, consiga essas coisas pra mim imediatamente, por favor. Boa! A gente tem essas missões. A missão dele... 10 desse... 2 e 4... Ah, mas será que tem que fazer essa missão dele pra conseguir? Vamos pegar, vamos pegar aqui esses caras. Fazer a missão dele. Bora, bora, bora! Cadê onde que eu ponho aqui? Oh! Como aí? Não, joga aqui não, joga aqui não. Yes! Olha lá! Eita, pega! Vamos lá, a gente recebeu o e-mail deles, hein? O e-mail do Victor. Agora acho que vai abrir a missão dele. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Victor Rumpris! Victor Rumpris! Victor Rumpris lhe ofereceu emprego na oficina. Entra no teleportador do laboratório para saber mais. Arre, Vitão! É nóis, que heróis! Ah, moleque! Victor Rumpris! Essa aqui é a missão secreta que eu falei, tá, galera? Isso aqui é DLC grátis, tá? Os secretos... Os estilos secretos que são pagos. É ao contrário. A coisa mais legal é grátis e a coisa mais besta é pago. O círculo do Victor. Nada de cenouras ou galinhas, apenas slimes. Ih, da hora! Uh, tecnológico, né, velho? Vamos ver a missão dele. Olá, Beatriz! Olá, Beatriz! Obrigado por encontrar tempo para me ajudar com este projeto. É ele ali? Parece, velho. É um assunto de grande importância que... Algum problema? E o perdoe? Agora sim, agora sim! Eu estou no meio de um trabalho delicado e às vezes esqueço que estou usando o meu capacete de imersão. Agora, o assunto é questão. Eu preciso de alguma ajuda para testar uma simulação de realidade da borda muito distante. Na verdade é o rancho, né? Rancho muito distante. E estou desenvolvendo este... Estou tentando usar esta simulação para prever o comportamento e a evolução dos slimes. Se quiser, você pode chamá-lo de... Slime-o-la-ção. Ih, ok. Slime-o-la-ção. O quê? Slime-o-la-ção. Poxa, eu calculei que conseguiria pelo menos uma risadinha com este trocadilho. Mas não importa. Vamos continuar a minha slime-o-la-ção. É um projeto infinitamente complexo que pode ser a chave para entender os slimes em níveis que nunca sonhamos. No entanto, infelizmente está cheio de erros. Bem, não são exatamente erros. Tecnicamente falando, eles são a simulação. Falha de um slime que descobriu uma maneira de se replicar fascinante. Mas atrapalha muito meus estudos. Eu chamo esta entidade de slime falhos. É os glit, né? Os slime glit. Eu preciso que você me ajude a coletá-los para estudo. Funciona assim. Entre em uma slime-o-la-ção e comece a explorar. Seu objetivo é coletar slimes falhos que serão automaticamente transformados em relatório de erro na saída da slime-o-la-ção. No entanto, isso é mais fácil de falar do que fazer. Slimes falhos exibem um comportamento curioso que se mistura com o ambiente, talvez para evitar que sejam detectados. Tipo um vírus, né mano? Simplificando, os slimes falhos se parecem com slimes largos normais ou objetos comuns ao ambiente. Sendo que algumas coisas neles não estão muito certas. Para revelá-los, aspire os largos que suspeitar e use o meu prático spray corretor em objetos suspeitos no ambiente. Para recompensar seus esforços, eu te darei cubos variados. Um recurso especial inventado por mim com múltiplos propósitos. Que você pode usar para fabricar artefatos exclusivos e, a partir dos diagramas, encontrar uma simulação. Beleza, vamos fazer coisas novas. Além disso, eu coloco cada fase principal do nosso trabalho, também lhe considerei recompensas adicionais, das quais falaremos mais tarde. Ah, beleza, lute, 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 lute. Minha pesquisa demonstra que acrescentaram alguns mistérios ao mecanismo que recompensa e incentiva os participantes. É, é. E mais uma coisa, não muito importante e com certeza está quase sob controle. Mas, devido à corrupção dos dados do Slimulazão, haverá um momento em que entidades semelhantes aos breus começarão a aparecer e dominar o simulação. Esses breus aqui, eu acho que é aqueles bichos pretos, né? Porque eu estava jogando em inglês, tá ligado? Eu não lembro. Eu estava jogando em português, tá ligado? Quando isso acontece, você deverá sair imediatamente. Quando isso ocorrer, mandaria um sinal ao local mais próximo disponível de onde você pode efetuar o logout com segurança. Passa a seguir as balizas de saída quando aparecerem. Elas levaram você ao portal. E aí, ótimo. Que bom. Você não tem nenhuma dúvida, especialmente sobre a última parte. Então, vamos à obra. Certo. O examinipédia, procedimento de testes adequados. Estado que se encontrou os limulazão, estou muito difícil de manejar, pá, e tal. Beleza, vamos lá. Precisa de achar 100 ou 20 desse bicho. Olha lá, galera. Aquele item ali é o item que eu falei pra vocês, tá? Aquele item ali, ele faz uma coisa bem legal. Que ele duplica galinhas. Aquele item ali que a gente vai instalar na base pra poder dar comida pros nossos slimes que gostam de carne. Agora, esse bloco verde aqui é só um item pra craftar outras coisas. Bom. Olha de novo. Suponho que você esteja buscando mais instruções como lidar. Não, não, não é isso aí, não. Não. Faço o quê? Nossa. Não, não é isso aí, não. Eu quero ativar. Vamos lá. Ah, de novo. Suponho que você esteja buscando. Não, não. Não, de novo, velho. Meu Deus. Não é aqui que ativa, não. Eu acho que é... É com você completar ali, mano. Tá, vamos lá. Aqui, acho que é aqui, a slime pede. Opa. Aí. Eita. Escondido à plena vista. Fique de olho em largos e slimes defeituosos. Aspire para ver se são slimes falhos ou disfarçado. Para sair da simulação, você precisa esperar que um teleportador seja ativado. Eu aviso quando surgir um. Bom, vamos ver. Vamos ver. Deus, bicho. A gente vai notar quando eles forem esquisitos. Isso. Prey corretor. Vamos lá. Tem alguma coisa suspeita? Tem que achar as coisas suspeitas. Opa. Eita, rasqueira. Nossa, o bicho desintegrou, velho. Meu Deus. Eu vi ele estava no canto. Parecia que estava com dor de barriga, velho. Aí eu peguei e joguei, velho. Eu nem pensei. Olha lá, parece que está com dor de barriga. Olha lá. Olha lá. Caraca, mano. Tem que pegar 100, velho. Você viu? Ele parecia que estava com dor de barriga. Olha lá. Olha lá. Olha lá como que eles ficam. Com a boca aberta. Esse outro. Tá vendo? É que eles estão com a boca aberta, mano. Eles estão normal. Quando eles estão com a boca fechada, com dor de barriga, é que eles estão com vírus, velho. Pá, achei o negócio aqui. O que lugar é esse aqui? Esse lugar aqui é novo, hein? O que lugar é esse aqui, cara? O lugar aqui é totalmente novo, velho. Nunca tinha vindo aqui, não. Coisa. Pura. Um outro bioma. Saiu no final aqui, ó. Olha que legal. A cara do... A cara dele, né, velho? Você viu a cara dele aqui, ó? Olha a cara dele de medo. Olha aí. Olha os lugares. Os lugares absolutamente diferentes, cara. Por que eu joguei nesses lugares aqui? Aí, aí, aí. Corre. É, são caminhos diferentes. Muito legal, cara. Colocaram coisas aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Não, sai daí. Não. Não. Vou pegar. Vou pegar. Pelo menos... 40, né? Em cima ainda... Eu já tenho 19 de negocinho verde, mano. Dá pra tentar pegar mais alguns. Nossa, tá tudo corrompido, velho. Nossa. Que loucura, velho. Ali, 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 o portal. O que os caras fizeram, será, né? Pra ter essa ideia, né? Essa ideia é doida. Ah, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ah, caraca. Não. Nossa. Nossa. Tomei uma chambrada ali. Vambora, vambora. Ah, não, velho. Ah, mano. Olha, antes de sair, eu tomei uma porrada e perdi quatro slime. Pô. Aqueles bichos pretos, eles arrancam seus slime, velho. Retro? Ué, mas tava faltando esse? Caraca, nem sabia, velho. Olha, eu peguei na sorte. Nossa, é outro esse aqui? Ah, não. Agora os slime estão de outra cor. Porque eu... Destravei o modelo retrô. Esse aqui não é... Não é... Não tinha perdido, não, galera. Esse daí é daí mesmo. Não tinha como pegar esse daí. Não tinha ele. Ah, mano. Tá ligado? Eu já manjei, hein? Aí. Eita. Nossa. Sem querer eu estourei o... O gomelo. A ver se tem alguma coisa errada aqui ainda, né? Acho que não tem. Vambora, vambora. 40, hein, galera? 49, velho. Nossa, mandamos bem. Vamos abrir um negócio de galinha, velho. Eu vou completar já o primeiro nível, né? Yes! Ha, ha, ha! Completaram o primeiro nível. Olá, Beatriz. Estou no meio do trabalho importante. Eu preciso manter o foco durante os próximos minutos. Portanto, repassei a entrega das recompensas da fase 1 para um outro colega cientista. Coniquitando você agora. Ah. Ah. Oiê. Eita, quem que é você, velho? Galina? Quê? Tá maluco? Nossa, isso aí é um bug. É um bug. Agora o meu colega entregou essa recompensa direto. Direito. não, eu não conheço pessoalmente mas isso não é estranho, veja bem eu costumo fazer simulações de tudo que eu posso na vida, incluindo relacionamentos interpessoais cara, simulou um relacionamento você pode achar que isso seja talvez uma abordagem clínica demais, pode ser mas posso garantir que isso economiza uma quantidade significativa de tempo cara, inventou um amigo tempo é tão valioso e tão finito, a natureza é muito cruel nisso, então por que perder um segundo se quer construir uma amizade que vai terminar ou um interesse romântico não correspondido desperdício então eu simulo tudo e determino o desfecho mais provável, é tudo muito preciso e me permite operar de maneira otimizada mas nitidamente é um trabalho em andamento pois pela simulação que eu fiz, você gostaria não, gastaria muito mais tempo pra completar a fase 1 ai, eu bati o recorde dele adicionarei a correção desse problema em minha agenda enquanto isso, vamos começar a fase 2 do projeto os relatórios de erro que você enviou até agora são fascinantes dentro dos limites de simulação os slides parecem muito reais eu preciso saber mais consiga mais relatórios de erros vamos lá, vamos pra fase 2 manda a fase 2 me desculpe, eu sempre esqueço de me despedir bom, tchau, até logo 360, pra pegar um drone é, não, não, não não quero não 360 é muito, cara muito vamos lá, vamos lá, vamos lá o que eu quero é estar aqui aqui, clonador de galinha o dobro de galinha na metade do tempo tá esgotado? por que tá esgotado? clonador de galinha ah, eu preciso do porte do tigrado eu preciso de 6 cubos variados eu tenho que fazer lá vamos lá fazer missão pra pegar esses 6 cubos, galera peraí eu tenho 2, eu preciso de 6 tá vou fazer uma missão pra pegar esses 6 cubos variados e já era aí, galera peguei 67 eu tenho que pegar até mais, velho nossa, foi muito boa nessa ronda agora vamos lá acho que a gente completou todos os cubos eu tenho 8 guardados ali então vai soltar um monte pra nós aí um monte não soltou só 3, na verdade, né vou pegar esses daqui eu não lembro quantos eram meu do céu esse jogo é muito bom e deram de graça esse jogo foi esse jogo que deram de graça? acho que não, né que deu de graça foi o Subnáutica, né só que der um pau no Subnáutica isso aí é louco vamos lá fabricar beleza vamos instalar ele vamos instalar vamos instalar lá onde tem galinha tem um lugar ali que tem cheio de galinha não sei, eu não sei como é que funciona vamos ver como é que é ó, eu acho que vamos colocar mais coisas, ó falta mais 5 slime, tá vendo? acho que eu vou colocar mais coisa ainda eles estão pensando nesses slime esses slime que eles fizeram essas DLC eu acho que eles não lançaram como slimes novos porque eles ficaram muito parecidos com os normal, né vou instalar aqui, ó o esquema que eu vou fazer, galera será que é do bom? é melhor, ó aí, ó nossa ficou ninja ficou ninja demais ó, 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 ó talvez tem uma versão melhor desse cara, velho talvez no level 2 ou 3 talvez a gente desbloqueie uma versão melhor ó lá, tá clonando menos, velho tá clonando menos tá clonando menos galinha, velho caramba, como que pode? certo? e é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera a gente fez a missão secreta que é um DLC free e fizemos a missão do DLC pago também que são os plot os... plot não os... os slime, né os estilos de slime, certo? é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram, deixa o gostei, galera se inscreve no canal deixa o curtir, galera clica no like, mano e eu vejo vocês no próximo vídeo Slime Hantyra agora vamos ficar esperando, tá? não tem mais nada pra mostrar quando sair do DLC a gente mostra nossa, de novo juntou ali caramba é isso aí espero vocês no próximo vídeo um grande abraço valeu tchau